Basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer, amo você, simples assim, basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para você. E hoje a gente está de um jeito assim, surpreendente, porque você não tem noção do que vai acontecer aqui hoje. Nós estamos com um ser humano de, além de ter muita luz, é um ser humano que está multiplicando, multiplicou tanto, gente, que a música dele chegou em um milhão de views. Você tem noção do que é isso? E olha, é nordestino, é danado, é dedicado, é focado. Então, eu vou apresentar hoje, Fernando Guedes. Opa, Andresa, como é que está? Oi, querido, que prazer, obrigada por ter aceitado o convite, fiquei tão feliz. Prazer é todo meu. Você está aqui, tão feliz. Eu que estou feliz com essa energia sua, a energia desse estúdio. Nunca me senti tão bem, agora eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. É mesmo, mas dizem, né, dizem assim, brincam que eu sou o dedê de Deus. Até eles que colocaram o nome em mim, né, que é dedê, eu fiz assim, não, o que é dedê? Eu falo, não, é que é dedê de Deus. Olha só, amém. E eu estou muito feliz, porque assim, pra mim é uma honra, além de te receber, escutar a tua história. Porque eu chego até a me emocionar de saber que por detrás de todo o sucesso, que é só o começo, isso é óbvio, você tem apenas 22 anos, saber também que existe um bastidor por trás. Porque as pessoas, não é assim, Fê, posso se chamar de Fê? Lógico. Vixe Maria, você está doido. Vixe Maria. Pode chamar de jeito que quiser. Porque, o que acontece, né, Fê? As pessoas olham um milhão de views. As pessoas olham você, um menino lindo. As pessoas olham o palco. Olham a voz. Mas elas não sabem o que existe por detrás de tudo isso. O esforço, a dúvida, as noites sem dormir. É muita coisa. O sofrimento. Às vezes tem que abdicar de coisas que você também ama, mas pelo propósito que Deus colocou no teu coração. E ter esse discernimento de dizer assim, é difícil, eu estou cansado, mas eu sei que vale a pena, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou multiplicar. Porque se Deus colocou no seu coração, é porque é seu. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente de como foi essa trajetória. Quem que é o Fernando por detrás de um milhão de views, não é verdade? Quem que é o Fernando? Onde o Fernando nasceu? Como que é? As dores? Quando começou a cantar? Quando despertou? Mas eu vou te perguntando, mas eu quero saber quem é o Fê. Bom demais. Andressa, estou feliz, muito feliz mesmo, tá? Com a energia sua aqui. Você é uma pessoa muito simpática. A gente se conheceu, você viu eu cantando. Sim, lindo, gente. Estou muito feliz mesmo pelo convite. E eu vou te contar tudo em primeira mão aqui para o programa de voz. Não, a gente já fez uma profecia. A gente falou que quando subir no YouTube, depois da TV, enfim, que eu acho que vai passar várias vezes na TV, que vai dar os reprises aí, a gente já bateu, aqui a gente vai bater um milhão. Vai bater um milhão de views ações. Porque o que ele vai falar para você é segredo. Já compartilha agora, já compartilha para as amigas. É segredo, ninguém sabe. Vou falar tudo. Então, você estava falando dessa questão das pessoas não verem o palco, né? Sim. Eu acho que é porque, como as pessoas também estão batalhando muito diariamente, né? Todo mundo está focando em alguma coisa. A gente acaba que não vê o trabalho da pessoa, não vê o que ela está fazendo, né? Sim. E eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo. Ah, então você não é nordestino. Eu falei assim, nordestino, então não. Eu nasci em Ribeirão Preto. Na verdade, a minha agregadora é do Nordeste, né? Que é Fortaleza, que é a sua música. Eu nasci em Ribeirão Preto, só que a gente já foi direto para Palmas. Palmas Tocantins. O trabalho do meu pai é em Palmas, então a gente foi. Então eu cresci. Então, não sei de onde eu tirei, em Nordeste. Eu acho que é porque eu me conectei tanto com ele, gente, e eu sou nordestino, vocês sabem, né? E daí quando a gente se conecta muito, a gente acha que é nordestino também. É que é tão genérico. Não, mas eu vou te explicar de onde que vem essa influência, por que você achou isso. E como eu morei a minha vida quase toda em Palmas, Tocantins, acabou que eu me apaixonei demais por forró, por esse estilo. E o Tocantins é muito esse estilo para cima, é muito misturado com o Nordeste, eu acho. Sim, sim. Então, assim, é por isso que eu acho que você achou, né? É, eu associei, assim, mas então não é. Mas, assim, eu... A história foi mais ou menos... Eu cheguei... Eu não tenho ninguém cantor na família, né? Todo mundo faz essa pergunta. Olha, isso já é desculpetivo total. Não tem ninguém, nem pai, nem tio, nem avô. Meu pai, ele tenta dar uma... Tenta dar uma arranhadinha, né? Aquela arranhadinha. Minha mãe toca piano, né? Fez conservatório, 10 anos de piano. Toca piano. Mas cantores mesmo não tem. Eu, com... Até os 14 anos, a música não tinha chegado para mim. Não tinha vindo ainda esse despertar. E como foi? Quando que chegou esse despertar no seu coração? Então, aos 14 anos, a minha mãe me acha muito imperativo. Uau! Ansioso, sabe? Acelerado, meio que o TDAH, assim, correndo acelerado. E o piano acalmava ela. E aí ela pensou, falou assim, não, eu vou... Comprar um instrumento do meu menino. Vou comprar um instrumento do Zicá, vai acalmar esse moleque. Ah, eu tenho depois algo para falar sobre isso. Só que aí ela me deu um violão. E violão você consegue levar para os lugares. Aí esse foi o problema. Ela disse melhor ainda, né? Porque ele vai ficar calmo o dia inteiro lá, tocando. E aí ela me deu esse violão e ele ficava no... Ela me colocou em aulas, né? Ela falou, não, vou te dar um violão. Eu falei, mas por que você vai me dar um violão? Não, eu sou ansioso. Eu falei, meu Deus, um violão? Eu não vou tocar violão, eu não sei, né? E ele ficava no quarto, ela me colocou em aulas de violão. Fiz duas, né? Não dei conta. Aí eu falei, cara, vou aprender esse trem. Aí, nossa, trem, tudo goiano. É, lindo, eu gosto. Aí eu peguei o violão, comecei a tocar e tal. Os amigos que tocavam, que arranhavam, começaram a me ensinar. E eu comecei a tocar violão mesmo, sozinho, aprendi sozinho. E ia para as festas, começava a tocar e tal. E você apaixonou? Apaixonei. E aí a galera falava assim, mas você só toca, você não canta? Aí eu falei, caramba, cantar é legal, né? E aí eu comecei a... A soltar a voz. A soltar a voz e a voz foi melhorando, foi evoluindo. E aí, quando eu vi, eu já estava vindo para... Fui para Goiânia, gravei meu primeiro EP, aos 16 anos. Novinho, 16 anos. 16 anos. E aí eu falei, mãe, estou indo para Goiânia, catei minhas coisas, fui para Goiânia gravar um EP, gravei... Quem me conhece desde o início vai saber que é a Fogo de Palha, que é a primeira música que eu gravei. Voltei, comecei a divulgar ela ali na região, fizemos alguns shows. Até que eu tive o interesse de vir morar realmente em Goiânia. E eu fiquei, na verdade, três meses aqui. Recebi algumas propostas, foi passando. Só que eu precisava de mais empresário. Cantor que está começando, músico, enfim, todas essas partes dessa área. A gente precisa muito de um investidor, de um empresário, para estar acreditando mesmo e virando uma família junto com você. Sim. E aí eu estava em busca disso. Então, eu saí para... Fui para Goiânia, aí já bati aqui em São Paulo, aí dava errado, voltava. E não desistiu com os não, né? Não desistiu. Olha, só nessa parte da tua história, eu já vejo duas coisas lindas que eu queria compartilhar contigo e com o público. A primeira coisa, quando você tinha 14 anos e tua mãe te deu um violão, e você ainda nem percebia aonde aquele instrumento ia te levar, já vem uma grande lição, que as nossas dores são as grandes promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, podemos imaginar que o fato, às vezes, de você ser hiperativo, ser muito energético, já era uma promessa de Deus para que aquilo te moldasse, para que você fosse esse sucesso, colocando toda aquela energia que ele tem, porque nós não deixamos de ter energia. Eu também acredito que eu devo ter TDAH, inclusive o doutor Juliano Pimentel, que a gente estava entrevistando agora há pouco também. Por quê? Porque é muita energia. E é muito bonito, porque quando Deus, Ele, para cada filho, Ele entrega um dom. Para cada filho, Ele entrega um dom. O teu dom foi da energia. O teu dom foi da execução. E Ele queria apenas que isso fosse moldado para multiplicar entre os filhos dEle. O que você fez? Você não tinha maturidade aos 14 anos para perceber isso ainda. Mas daí a sua mãe, que é a intercessora, é quem deu a luz, quem foi a tua criação, ela com a sensibilidade espiritual da mãe, ela entrega um violão. E com Elvis Presley foi assim. Os pais entregaram também, deram de presente o violão para ele. Nossa, esse é um... E é forte. Esse é um mito. Um mito. E daí você também recebe esse violão, não sabe ainda o que vai fazer com ele, mas Deus já sabia. Deus já sabia. E o mais bonito é que você se permitiu, Fernando. Porque existem muitas pessoas que recebem as promessas, que estão no caminho para ter sucesso, para desempenhar a sua missão. E quando recebe, não acredita, ou deixa para lá, ou... Sabe? Não segue. E o bonito que você deu de lição aqui é que mesmo sem saber, porque quando a gente está no estrado, vamos dizer que você vai pegar um carro agora, você só consegue iluminar os primeiros metros. Os primeiros metros. Você não consegue saber a estrada inteira, embora você tenha um foco, ah, eu quero ir agora, eu vou voltar, vou voltar para a Goiânia. Mas você sabe, mas o que ilumina é o pouco que tem ali diante daquela luz. E você caminhou, mesmo sem saber onde levar você. Então, isso já é um ensinamento para quem está nos assistindo, poderosíssimo. A gente tem que ter muita fé, porque a maioria das pessoas tenta controlar. Perfeito. Isso é forte, Fernanda. Gente, eu até arrepio de falar aqui. Sim, é forte. A gente não tem controle sobre as coisas, né? Sim. Nem sobre as pessoas. A gente pode dar o nosso melhor. Sim. Mas você tem que ter um teto também de perfeccionismo. Sim. Você chegou até um perfeccionismo ali, fez um bom trabalho, porque senão você não fala nada. É. Porque lembra, você sabe o que falaram da Beyoncé? Disseram que a Beyoncé... É muito perfeccionista, né? É. Mas eu digo, antes da carreira dela, disseram que ela não deveria cantar. Que ela não era boa cantora. Nossa. Você acredita? Engraçado isso, né? Quanto também, por exemplo, foi julgada a Anitta, que agora, vamos dizer, como ela pegou o primeiro lugar da música do Brasil Mundial, antes, quando ela foi começar, acho que todo mundo em peso criticava ela. Então, assim... Criticava. O que é bonito a gente perceber das pessoas é que as pessoas não me definem. Quem define quem eu sou é Deus e o que eu vou fazer. E daí você trouxe algo muito forte. Nós não temos controle sobre a língua dos outros, nós não temos controle sobre as pessoas, mas a gente tem sobre o que a gente vai fazer. É. Se a orelha está coçando a orelha, porque... É complicado, né? Mas, então, e aí apareceu minha mãe perdida na época, falou, meu Deus, meu filho me doidou. Meu pai falou, cara, como assim? Rolou aquela confusão. E na época, minha irmã estava estudando para medicina. Aí diz assim, não há mais... eu vou ter uma médica e um que fica no bar. Exato. A minha irmã estava estudando para medicina, a outra estava... Minha outra irmã estava estudando para a UAB. Eita, eu tenho um calor, eu sou da Beliana. E eu com o violão no quarto tocando. Eita, mas todo mundo estudando nessa casa e o Fernando lá, ó. Rapaz, atrapalhando elas, elas ficavam... Nossa Senhora, dava briga, dava questrem e tudo, mas graças a Deus. E aí, minha mãe perdida com essa coisa de para quem procurar. E minha mãe é jornalista. Ai, que bem. Minha mãe é jornalista. E ela foi atrás de um professor, que era professor de canto, chamou Tiago Mangela. Cara, quero te mandar um abraço. Quero te mandar um abraço. Que esse cara... Como que ele chama? Tiago Mangela. Esse cara, ele é cantor góspel. Cara, esse cara foi um divisor de águas na minha vida. Porque ele chegou e falou, cara, você quer mesmo isso para a sua vida? Porque senão, eu não, tipo, tem por que a gente, se realmente... Ele ensina como cuidar da voz. Ele fala assim, é você que quer, ou é a sua mãe que quer isso para você? Eu falei, não... E em que ponto ele foi decisivo? Foi na voz? Foi na voz. Foi na voz. Ele foi meu primeiro professor de canto. Foi na voz mesmo. E hoje eu estou com o Silton, mas assim, na época, ele foi divisor de águas. Ele lá de Palmas, Tocantins. Isso é importante as pessoas ouvirem. porque os... Antes da gente começar, a gente estava falando isso, como as pessoas e as conexões, elas determinam e definem aonde a gente vai chegar. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu vou sozinho, sim, você pode até caminhar sozinho, mas ir longe, você não vai. Não vai. Porque precisa de pessoas, precisa... Muitas das vezes, a gente não tem maturidade para uma parte que o outro tem, a gente vai adquirir, mas ainda não tem, o outro já andou por aquele caminho. Então, que bonito você ter se conectado com o Tiago, honrá-lo aqui e seguir para melhorar cada vez mais sua voz, porque a voz é o tempo inteiro, é como um músculo. Precisa cuidar, precisa estar percebendo os exercícios e você faz diariamente? Faço. Fernando? Então, como assim, agora está sendo muita coisa para fazer, a gente tem que... É, que está famoso, está muito bom de show um atrás do outro. Estamos lutando ainda. e então, como tem muita coisa para fazer e a gente está precisando muito da voz, está precisando muito dela, a gente tem que fazer o exercício todo dia. Às vezes fica meio cansada, toda a gente pede um pouco de desculpa para as pessoas, né? Mas, então, o Tiago, minha mãe falou com o Tiago. Sim. E aí, ele chegou nessa pergunta para mim, falou, Fernando, você realmente quer? Eu falei, quero. E eu fui para cima, assim, eu peguei um ônibus, vim para a Goiânia, fiquei um tempo aqui, as coisas deram errado. Foi mesmo? Voltei. E você ficou quanto tempo? Porque isso é legal deles saberem. Fiquei três meses, né? Eu conheci uma pessoa, um amigo meu. O dar errado é não ter uma pessoa que patrocinou na época, é isso? É, na verdade, eu, essa questão de dar errado, na verdade, deu certo. É, porque na hora, o Steve Jobs fala assim, que nós só conectamos os pontos quando estamos lá na frente. É, naquele momento ajudar. Então, certamente, deu certo, mas no tempo de Deus, ele tem que talvez conhecer alguém aqui, alguma coisa aqui. É, eu falo abertamente essa questão de dar errado, porque para as pessoas também, é, ver, né, que tipo assim, as coisas não é só altas, né? Sempre tem altos e baixos, né, o tempo todo. E mesmo com os não, você continuou perseguindo. Mesmo com não. E aí eu voltei, voltei para Palmas, a gente fez, minha mãe, é, começou a conversar com prefeitos, né, vender, vender os meus shows, então fiz muitos shows ali naquela região do Tocantins, né, Luzimangues, Porto Nacional, Miracem, Maraguaína, Gurupi. A sua mãe é a sua grande heroína. Olha, ela, ela, ela que, que conversava com os músicos, ia comigo lá. Nossa senhora. Ela lutou pra caramba, e ela é meu amuleto. Sim, sim, a gente percebe desde o iniciozinho ela sendo usada por Deus. Ela é meu amuleto. E ela ia comigo em tudo, né, e conversava com o músico, tinha problema ali, e ficava feliz demais da conta na hora que eu tava cantando, ela ficava em, né, em, flow, flow, gente, flow. Ela ficava muito feliz mesmo. Até tem uma vez, que eu falei, mãe, passa o TP pra mim, que é o TP pra, a letra da música, né, na frente, eu tava meio seguro com a música. Eu olhei pro lado, a música não tava, eu olhei pro lado, ela tava dançando no show, eu falei, mãe? Ela tava curtindo o show. Mas, mas, e aí a gente foi fazendo muito show naquela região, eu recebi uma proposta pra vir pra São Paulo. Sim, e aí? Recebi pra conversar com um possível investidor aqui em São Paulo, vim pra cá, fiquei um tempo, tinha uns amigos meus morando aqui também, fiquei um tempo aqui, conversei com ele, tudo, mas, não se acertamos na questão de, porque tem muitas coisas desenvolvidas, questão de contrato, questão de, a visão realmente da pessoa, hábitos da pessoa também, você tem que tomar muito, você tem que tomar muito cuidado com quem você pega o seu sonho e coloca na mão da pessoa. Exatamente, é muito sério. Toma muito cuidado. Então, voltei pra Palmas, depois, aí fiquei um tempo lutando em Palmas, tudo, fui pro Instagram, comecei a, né, rede social, comecei a gravar muita coisa, isso quando, mais ou menos? Estamos em 2022? Isso era 2000 e, já 2018. 2018. Já 2018. Em 2019, que foi aqui agora pouco, né? Foi agora pouco. fui pra, fui pra Goiânia, 2019. Morar em Goiânia, e aí fiquei, três meses, e já entrou, alguns empresários, naquele momento. Até então, você não tinha um fixo ainda? Não tinha. Tá. Entrou alguns empresários, e a gente, começou a trabalhar, ali e tal, eles começaram a me ajudar muito, né, questão de, lugar pra ficar, e tal, tudo, mas aí aconteceu que, não sei se eles realmente queriam isso, né, e aí aconteceu que não, não deu, não deu certo ali naquele momento, né, e eu voltei pra Palmas. Olha, e você voltou de novo? Voltei de novo. E aí eu fiquei, eu falei, nesse momento, eu tava muito triste mesmo, pra baixo. Imagina. Nesse momento. Eu falei, nossa, né, a gente, lutando tanto, já foi pra tantos lugares, né, e ainda não... Quando será que vai acontecer? Quando será que vai acontecer? É. Chegou nesse momento, e aí eu fui, depois, depois disso, eu, lá em Palmas mesmo, comecei a pedir muito, orar muito pra Deus, sabe, orei muito pra Deus, foi o ano que eu mais falei com Deus. Falei, Deus, é, eu, eu sinto que eu tenho, né, um propósito com a música, mas não tô achando direção, né, me dá uma luz, né, me dá uma direção. Olha que lindo, você ajoelhou, colocou o joelho no chão. Olha gente, aí é de arrepiar mesmo. Isso quem falou pra mim foi um amigo meu, né, um amigo de infância, ele falou, cara, entra no quarto, fala com Deus, isso. Enquanto ele te responder, você não sai do quarto. Meu Deus, eu já fiz isso, eu sei como é, isso é forte. E, e eu fiz, e Deus, usou uma pessoa, que eu conheci, tinha um, fiz um mês de amizade com essa pessoa. Foi, mas é assim, os anjos dele, ele via assim, mas você já se sente na hora. Chamei Henrique, eu tenho que lembrar o nome desse cara também, porque pelo amor de Deus. e ele foi cantar num evento, ele é cantor também, sim, e me chamou, né, chamou e falou, Fernando, vem pra cá, mostrar seu talento. Meu Deus. e eu, e eu falei, cara, beleza, tô indo, fui pra lá, comecei a cantar, tudo, eu já, já, já tava tudo na mão de Deus, eu já não tava mais preocupado com nada. E meu empresário tava lá, né, atual, primeiro empresário, o Gustavo, entrou, começou o projeto comigo, do dia pra noite, no outro dia, a gente já, já, já gravou a primeira música, chama Zona de Conforto, a música fala pra sair da Zona de Conforto. Sim, olha que forte, sim, sim, tudo a ver com o momento. Tudo a ver com o momento, fui morar em Goiânia, dessa vez. Uau! Aí, agora, aí foi de vez mesmo. Foi de vez. E aí, a gente já, já entrou outros empresários, que gostaram através da, da Zona de Conforto, gostaram demais da música, e, a gente foi, e gravou um DVD. A gente gravou um DVD, de 10 faixas. Isso em 2019, o 20 já. Não, isso já foi, faz, faz uns oito meses, mais ou menos. tá. E a gente já gravou o DVD. Como o DVD ia demorar um pouco pra sair, eu recebi a música da Ruiva. E tava demorando um pouco, porque faltava algumas coisas, eu recebi a música da Ruiva, de um, de um, dos compositores lá do Nordeste, né, e o produtor de lá. E você leu, aí você gostou, você cantou. De Fortaleza. Eu olhei e falei, nossa, essa música é muito top. Porque eu falei assim, já fizeram música pra Loiras, já fizeram pra Moreiras, eu falei, e as Ruiva? Quem vai representar elas, né? Aí eu falei, cara, vou gravar essa música, né, mandei pro meu empresário, vamos gravar? Vamos, né, gravamos o clipe, né, fizemos, fizemos todo um clipe. Galera, essa música, tem que ver, tem que ver. Essa música tá muito top, o clipe, com certeza. O clipe, a gente, eu tô, eu encenei, né, ali, de garçom, eu fiz uma historinha, foi muito legal mesmo, né, e ela bateu um milhão de visualizações, o que já certifica o resultado. Meu Deus do céu, então eu tô muito feliz, são, lá nos áudios, né, do Instagram, dá pra você ver o número de Ruivas, né, que postaram. Uau, e repostaram também, né? No Reels lá do Instagram, tem 540 já, Reels de Ruivas, diferente. Meu Deus, é muito. Ruivas grandes, já postaram, no TikTok tem mais de mil Ruivas diferentes, usando o áudio, né, então ela realmente tá pegando a classe pra caramba. Sim, 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 e ela tem quanto tempo? Ela tem 5 meses. E super recente, então o que ainda vai, o que vai ainda acontecer com essa música? Ela tá subindo muito, todos os dias, muito mesmo. Sim, sim, e depois a gente vai querer uma palhinha, eu sei que você não tá com a palhinha, mas depois, né, a gente quer uma palhinha. Vou cantar. E aí a gente gravou a Ruiva, e logo já começou a soltar o DVD, e as coisas foram acontecendo, né, foram acontecendo. Olha, foram acontecendo, entende, pega essa chave, foram acontecendo. Foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. A gente tem momentos, assim, muito, muito complicado, né, são muitas pessoas envolvidas, são muitas cabeças, né, então a gente tem, às vezes fica sobrecarregado, com viagem, né, com pessoas, às vezes você tem que, eu falo que às vezes você tem que fazer um detox de pê de gente. É verdade. Né, e, mas com foco, dedicação, eu acho que, que você chega no lugar que você quiser. Eu vi você falando, entrevista passada, você falou que, tá tudo na nossa cabeça. Sim. E eu acredito muito nisso. Acredito que está tudo na nossa cabeça. É, o nosso sucesso, exatamente, tá aqui já. Tá aqui. Porque Deus, ele envia, por exemplo, ele já enviou a promessa pra você, e isso já é certo. A gente sabe que tu tem essa missão com a música, que a tua própria energia da infância, que você falou aqui pra nós, já traz até na própria pegada que tu foi, que é o forró, o forró é uma música pra trazer alegria, pra trazer esse ânimo, então, que vem muito da tua história, da tua conexão, então, tá tudo interligado. e a nossa mente, ela vai favorecer, vai fazer você continuar os projetos executando, mesmo diante das dificuldades, ou paralisa. Porque o que acontece? A gente coloca semente no chão, mas a gente não sabe quando vai vir os frutos. Não sabe. A gente planta, a gente planta. E a colheta, gente, ela vai ser certa, mas a gente não sabe quando vai ser. E é essa espera que angustia a gente. É essa espera. Porque dentro de nós, a gente já sabe que tá pronto. Tem algo muito forte, muito forte, que uma vez eu li num livro, que é muito, muito forte. Nós, seres humanos, por exemplo, o Fernando. O Fernando, ele, é menor do que o propósito que Deus deu pra vida dele. Então, quando ele se coloca, ele diz assim, meu Deus, eu sinto que Deus vai me colocar em multidões, eu sinto que Deus vai fazer de mim um nome muito conhecido. Mas daí ele diz assim, nossa, mas eu sou o Fernando, mas é que o propósito de Deus é muito maior. Então, por exemplo, Deus coloca um propósito no homem, o propósito é muito grande. E às vezes a gente, como sabe das nossas dificuldades, a gente sabe dos nossos desafios, a gente olha pros nossos desafios, em vez de olhar a nossa possibilidade, o propósito que Deus deu. Então, isso também causa dúvida. Basta eu crer, basta eu crer, basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer,